As organizações de um modo geral em Portugal têm uma enorme necessidade de conhecimento ao nível da gestão, porque muitas vezes gerem-se mal, gerem mal os seus recursos e portanto não sendo muito eficientes e não sendo muito eficazes na gestão dos recursos acabam por não nos otimizar da melhor maneira. Nós temos que fazer pontes entre as organizações de terceiro setor e aquilo que o mundo empresarial pode dar, porque há muitas boas práticas nas empresas que podem ser transpostas facilmente para as organizações, associações e organizações sem fins lucrativos e que as ajudariam em muito, aproveitando até as pessoas que nas empresas têm competências específicas, ajudá-las e em muito a conseguirem gerir melhor os seus recursos, cuidar bem daqueles que já são pessoas da organização, das empresas de proximidade que gostam daquela organização, dos voluntários que trabalham na sua organização. Portanto, criar redes que estejam atentas às oportunidades, criar redes de proximidade que façam com que as pessoas se sintam mais envolvidas com a organização e portanto a ajudem a encontrar mais formas de sustentabilidade. Organizações que estejam com grande proximidade e em que têm que lavar roupa, têm uma lavandaria, podem partilhar essa lavandaria e escusam de ter duas lavandarias ou três lavandarias. Isso tem acontecido, tem acontecido ao nível de cozinhas com os caterings, pode acontecer ao nível da utilização de espaços comuns, pode acontecer ao nível da utilização de carrinhas, da recolha do transporte de pessoas para várias organizações quando têm grande nível de proximidade. Esse é um trabalho que temos que fazer todos em conjunto, ajudar as organizações a partilharem os seus recursos e é um trabalho muito importante. As organizações lutam hoje em dia com o problema de sustentabilidade. Então, as organizações têm que ser muito criteriosas, têm que estar muito atentas às oportunidades e têm dentro dos seus stakeholders, dentro do grupo de amigos, dentro das pessoas que a compõem, têm que tentar organizar formas de recolha de fundos, de recolha de bens que permitam a sua sustentabilidade e até negócios sociais paralelos em que possam, por um lado, ganhar alguma coisa e, por outro lado, dar a quem precisa e que não pode pagar. As organizações também têm que ter a preocupação de fazer uma boa comunicação, comunicar bem aquilo que são, comunicar bem a sua missão e os seus valores e comunicar bem aquilo, a maneira como fazem as suas atividades e os dados que têm acerca das pessoas que a oferem dos seus serviços, é muito importante. Porque, hoje em dia, o que não se vê não existe e, de facto, para fazer este tal ponto tão desejado entre os vários setores de atividade, é muito importante que se possa olhar pela organização e pela sua comunicação a perceber o que é que ela é e perceber o valor que ela tem e o valor que nós podemos acrescentar ao aproximar-nos delas.